Novena a Nossa Senhora da Assunção Orações Iniciais Pelo sinal de Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão de uma quadra de coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão de uma quadra de coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão de uma quadra de coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. A oração é São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sendo o nosso auxílio contra a maldade e ciladas do demónio. Instante e humildemente pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, Príncipe da Melícia Celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatam os demónios por toda a parte, referendo a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus, ó bondosa e carinhosa Mãe, enviai os santos sanjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos sanjos, combatei e rugai por nós. Amém. Sétimo dia da novena Ó Maria, reina de todo o coração, recebei tudo o que somos e que nos unam vós pelos laços do amor, para que possamos ser vossos para sempre e sejamos capazes de dizer com toda a verdade. Eu pertenço a Jesus por Maria. Ó Nossa Mãe, Assunto ao Céu e Rainha do Universo, sempre Virgem Mãe de Deus, obter-nos o que vos pedimos, se for para a glória de Deus e bem de nossas almas. Mencionar o pedido Ó Nossa Mãe, Assunto ao Céu, nós vos amamos, mas dê-nos um maior amor por Jesus e por vós. Ó Reina Assunto ao Céu, rugai por nós. Amém. Ladainha do Imaculado Coração de Maria, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus Tente piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tente piedade de nós Coração Imaculado de Maria, cheio de graça Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, cheio da santa alegria Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, cheio de amor doloroso Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, bendito entre todos os corações Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, semelhante ao coração de Jesus Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, no qual Jesus colocou todas as suas complacências Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, abismo de uma humildade Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, trono de misericórdia Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, inflamado de amor divino Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, oceano de bondade Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, prodígio de inocência e de pureza Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, espelho de todas as perfeições Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, no qual se formou o coração de Jesus Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, que apressais com as vossas súplicas a hora da salvação Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, que acolhestes com fidelidade as palavras e os gestos de Jesus Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, provado pela espada da dor Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, martirizado pela paixão de Cristo Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, que sofrestes três dias a sua ausência Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, que revivestes com Cristo para a alegria da ressurreição Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, inundado de paz e de confiança inefável na ascensão de Jesus Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, fortalecido pela plenitude da graça no dia da Pentecostes Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, esperança e refúgio dos que vos invocam Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, encanto de todas as almas puras Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, modelo das almas virgens Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, dom de Cristo a todos os sacerdotes Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, júbilo de todos os anjos e santos Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, que vivestes no silêncio a integridade da fé Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, que vivestes no desprendimento a grandeza da esperança Rúgai por nós Coração Imaculado de Maria, que vivestes na renúncia à alegria do amor Rúgai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tendo piedade de nós, Senhor Oremos Deus Todo-Poderoso e Eterno, que no coração da bem-aventurada Virgem Maria Preparastes uma digna morada do Espírito Santo Concedei-nos propício, por intercessão do mesmo Imaculado Coração de Maria A graça de vivermos segundo o vosso coração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Rúgai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ó coração Imaculado e doloroso de Maria Misteriosamente traspassado pela dor E receptáculo puríssimo do Espírito de sabedoria e de amor Intercedei por nós Amém Rezemos três Avemarias em honra ao poder, sabedoria e misericórdia Do puríssimo coração de Maria Desprezado pelos homens Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria Purificai o meu corpo e santificai a minha alma Ó Maria, minha boa mãe Livrei-me do pecado mortal neste dia E para sempre Pelo poder que vos concedeu o Eterno Pai Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria Purificai o meu corpo e santificai a minha alma Ó Maria, minha boa mãe Livrei-me do pecado mortal neste dia E para sempre Pela sabedoria que vos concedeu o vosso Divino Filho Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria Purificai o meu corpo e santificai o meu corpo e santificai a minha alma Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém